Ser simples é sempre mais difícil e realizar com simplicidade é um feito na engenharia. Na Juniper Networks, acreditamos que oferecer simplicidade por meio da engenharia é a mais elevada forma de inovação e este tem sido nosso norte, desde o lançamento do revolucionário roteador M40 até os atuais avanços em automação, segurança, desempenho, escala, entre outros. Nosso foco em reduzir obstáculos e complexidades fez com que nossos clientes se conectassem a tudo e capacitassem todos como nunca antes, de uma forma que mudou o mundo, literalmente. Com nossa determinação, a Juniper irá liderar a evolução da nuvem e, mais uma vez, ajudará nossos clientes a mudar o mundo. Juniper Networks. Engineering. Simplicity.